Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo diferente, vocês adoram quando eu mostro a minha fonte, o meu lago aqui e ele estava precisando de alguma coisa, de um volume a mais, eu adoro os vasos de barro eu estava com esse vaso aqui na estufa para vender, mas o que eu pensei? Vou botar ele perto do meu lago para trabalhar a altura aqui que não tem nada muito alto então resolvi mostrar esse passo a passo para vocês, já estou com a mão suja aqui e para um arranjo de suculentos, o que a gente precisa para ele ser saudável? Aquela base que precisa em tudo, né? Furo por baixo gente, eu não tinha lembrado de gravar desde o começo, eu já fiz agora, daí eu lembrei, é dúvidas de muita gente, né? como é que eu furo o meu vaso? Se você ir devagarzinho, até com a ponta da faca você consegue mas aqui eu tenho uma furadeira, parafusadeira, eu acho que é o que eu tenho aqui de fácil acesso ó, eu já fiz três buraquinhos e não tem segredo nenhum, ó como vai ficar na chuva? bastante furo então, está furado o meu vaso já achei o lugar para ele, usei até um tronquinho embaixo para ficar um pouquinho mais alto que o meu rápido parafuso aqui eu tenho o meu vaso de letícia, que até eu ia usar ele, mas não vou usar ele hoje, olha que lindo que ele está e quem vai ser o centro da minha atenção nesse vaso vai ser esse palitinho de fogo aqui, a veloz mas, vamos para o cultivo depois do furo a gente vai para a drenagem, podia usar pedra, podia usar brita, aquilo expandida mas eu tenho, me arrepia todo, só em pensar, mas eu vou usar azopor dá uma quebradinha aqui ó, viu gente, me arrepia tudo vou usar, vou deixar um pedaço mais grande para ocupar mais espaço, mas vai ajudar na drenagem igual que é o meu intuito aqui, né então, vou usar mais da metade de azopor, ó vou usar tudo que eu tenho aqui porque o azopor vai deixar, como ele já é um vaso pesado, gente já fiz a sujeira aqui ó como ele é um vaso pesado já azopor é mais leve, então esse foi o meu intuito de usar azopor, tá ó, então metade dele foi de azopor, agora a gente vai para o substrato substrato de suculenta sempre bem drenado, aquele que a gente sempre fala, né tu tem que apertar ele e ele tem que se soltar o nosso aqui tem carvão e casca de arroz carbonizada acho que eu vou ter que plantar aqui antes de ir em cima achei que eu ia ter que plantar em cima primeiro, mas não e um detalhe é que esse vaso tem esses três buraquinhos aqui, ó, para imitar um tronquinho e o que eu vou usar aqui, ó vou encher até o buraquinho e agora a gente vai achar as plantinhas para mostrar para vocês a nossa ideia é pegar volta aqui para o jardim, Lúcia olha aqui, gente Mendozae fica lindo e o que eu vou fazer? tirar a mudinha dela aqui do jardim ó, eu vou usar essa cabecinha bonita e olha aqui esse vaso, gente eu tirei faz poucos dias eu tirei muda mas ele sempre fecha e fica lindo, ó pode olhar que está recém decapitado, ó mas o interessante é que quanto mais a gente corta mais mudinhas vem então ele já enche logo para não mexer nesse que eu já mexi recentemente eu vou tirar uma mudinha aqui do meu jardim ó, isso é o que eu sempre falo para vocês, ó aproveita o que vocês têm aí vou tirar acho que duas cabecinhas e eu já vou botar a mudinha de novo ali, ó para, ó então aqui eu vou quebrar a mudinha aqui do meu vasinho novamente o Lúcia nem vai perceber que tu mexeu aí a mãe não está aqui, gente se ela vem aqui ela já me dá esse pôr está quebrando, está estragando os vasos, mulher mas, gente, ela enche de novo isso aqui foi uma mudinha que eu botei bem pequenininha e ele encheu e já está lindo e nem faz tanto tempo, ó meu, botei quatro, cinco mudas vai encher ainda mais então, olha só isso aqui é o que eu sempre falo para vocês usa o que vocês têm com o que vocês têm hein ó, vou botar uns galinhos a mais para ele ficar bem cheio gente, isso aqui é um matrizeiro a gente já tirou várias vezes muda dele, assim, de fazer muita bandeja e ele sempre enche e volta a ficar bonito agora ele não está bonito mas ele vai ficar bonito igual a essas cabecinhas esse é o Mendoza então vamos voltar para cá e vamos fazer o plantio desse aqui, ó que vai ser primeiro vou botar deixa eu botar aqui para ensujar minhas mudinhas gente, eu acho ele muito lindo, esse Mendozae e ele vai dar um pendente ó, e vai ficar bem fechadinho agora eu vou completar com um pouquinho mais de substrato e dar aquela apertadinha depois de plantar, né gente vou apertar com os dedos aqui vou botar mais substrato aqui por trás, ó para ele ficar bem apertadinho e aí não tem perigo de cair pronto, acho que está pronto agora eu só vou pegar essas mudinhas que eu fiz por estaca como faz muda, é só cortei de lá só enterro o galhinho aqui, gente que ele vai brotar tudo, tudo, tudo só encostou na raiz aqui no substrato ela é em raiz ela cresce muito linda, rápido e já temos um buraquinho pronto agora a gente vai plantar leitijas eu até separei alguns vasinhos para plantar mas a minha ideia mesmo seria retirar uma cabeça de lá mas eu acho que eu não vou estragar esse meu vaso aqui que está muito lindo, gente eu adoro ele eu vou deixar esse aí grande mas bem que está quase na hora de decapitar mas eu vou deixar e eu vou plantar essas minhas cabecinhas aqui para mim não mexer nas minhas mas poderia usar da Alice vou botar bastante cabecinha para ele ficar bem cheio aquela apertadinha já vou usar o substrato aqui esse tronco já estava um tempão para querer montar ele mas não tinha lugar ainda e hoje a gente achou gente, está sujinho aqui mas é só passar uma guia então temos um de Letizia um de Medosai e esse outro de Cuspidatum o que a gente estava pensando aqui tem essa minha Portunacária afro que está linda eu sou apaixonada por ela eu tenho que fazer uma poda eu quero fazer ela tipo de bonsai mas eu ainda não tive coragem uma hora eu vou fazer essa poda e eu vou mostrar para vocês mas a minha ideia é cortar ela mais um pouco aqui para deixar ela só abrir tipo uma copa e eu vou ter que tirar todos esses galhos de baixo mas o dia que eu fazer isso eu vou gravar para vocês para fazer tipo uma árvore de bonsai mesmo essa é a minha ideia com ela mas eu ainda não tive coragem então aqui embaixo eu tenho esses Cuspidatum gente, foi umas cabecinhas minúsculas que eu botei aqui que estavam até feinhas e olha como já estão lindas e olha aqui então esse vai ser meu terceiro buraquinho ali do meu tronco e aquele mesmo caso ali tem um monte de cabecinha ainda mas se eu querer eu posso cortar a cabecinha plantar ali que ele vai encher de novo não tem problema nenhum para fazer muda dele é só tirar uma mudinha e plantar ali que ele vai crescer de novo esse é o Cuspidatum eu acho ele muito lindo e ele fica com essa tonalidade vermelha tirei as minhas mudinhas para fazer o plantio sem segredo nenhum bota aqui no buraquinho estou colocando substrato por dentro e vou dar aquela apertadinha e está pronto ficou lindo gente agora os três estão completos o que eu vou fazer agora? completar com substrato mas bem que eu nem vou botar muito eu acho porque eu tenho a minha a veloz para botar aqui que ela já está com um pouco de substrato deixa eu puxar o meu saco de substrato para o lado e a ideia é botar ela aqui então agora eu vou fazer gente vai dar muita sujeira o que eu vou fazer eu vou botar um saco por baixo porque? se não eu vou levar esse porro da minha mãe é ela que arruma o jardim aqui que mantém limpo não vai dar muito certo então vou tirar aqui no... esse aqui ele estava lá fora com uma mudinha pequenininha está saindo com substrato tudo falei que era bagunça mas eu não queria estragar as raízes eu quero aproveitar porque ela não sente esse plantio gente que bagunça que eu estou fazendo vou ter que tirar um pouco do substrato eu não queria mas eu vou ter que tirar aqui antes que agora entra deu certo entrou agora aquela apertadinha agora a gente vai lá buscar a pedrinha e já voltamos para finalizar ele com vocês voltamos que eu tinha esquecido de separar as pedrinhas dei aquele apertãozinho aproveitei e lavar a mão já né e agora para finalizar a gente só vai usar a pedrinha natural para ficar mais lindo e não aparecer o substrato né depois gente eu fiz uma lambuzeira aqui que eu vou ter que dar uma lavadinha já deixei a mangueira meia pronta também né então está plantado está com a pedrinha quando é burrito ui morreu a Lúcia quando é arranjo a gente pequena a gente usa o burrito mas aqui como eu fiz uma lambança muito grande vou ter que lavar até a brita porque eu entendi o substrato eu vou usar a mangueira para fazer essa limpeza do barro porque eu sujei tudo né gente aproveitar e lavar as plantinhas porque eu também sujei tudo e eu vou manter a distância para não tomar outro banho ver uma leve molhadinha ó e agora eu vou lavar a brita porque eu sujei tudo também e acho que era isso então dá uma olhadinha no lago dizem se combinou aí com a nossa com a nossa decoração o nosso tronco gente nem sei o que é isso é uma imitação de um tronco um vaso de barro né um pouco mais alto para dar altura aqui ó ali atrás ficou quem conhece o Magiolo isso aí ele funciona se a gente botar mas hoje ele não está ligado a água sai ali ele fica trabalhando o tempo todo e ali a gente tem a roda da água quem é do sítio deve conhecer né isso aí ele gerava acho que energia não sei dizer mas antigamente nós tinha lá onde o Nono fazia a farinha e aqui a gente tem umas caixinhas de abelha elas não tem ferrão tá gente é só para bonito mesmo e temos duas ó essa é uma abelha pequenininha e essa é uma um pouquinho maior mas não tem ferrão é só para bonito então esse vaso aqui vocês gostaram diz aí nos comentários o que vocês acharam da nossa nova decoração aqui do cantinho do laguinho e aí gostaram do nosso lago também bota nos comentários e espero que vocês tenham gostado um ótimo domingo para vocês um beijo no coração gente deixa o like aí para mim gente por favor bota nos comentários o que vocês acharam um ótimo domingo e tchau tchau tchau